Minha gente, um ex-presidiário foi assassinado com pelo menos 7 tiros na cidade de Alhandra. Eu vou chamar o repórter Oscar Xavier ao vivo, que vai trazer mais detalhes então deste crime. Meu querido Oscar Xavier, boa noite pra você. Traz pra audiência do Cidade Alerta os detalhes do caso. Vamos nessa, Jomar. Boa noite pra você, boa noite pra todo mundo que tá acompanhando o Cidade Alerta nesta quinta-feira. Pois é, o homem de 28 anos, identificado como Nilson Tiago da Silva Araújo, foi morto em Alhandra. O corpo dele foi encontrado na manhã desta quinta-feira, numa área de mata, lá em Alhandra, conhecida como Buraquinho. A polícia confirmou que este homem já tem passagem pelo sistema penitenciário, cumpriu o regime fechado. Agora, reparem na história. A esposa do Nilson, Tiago da Silva, disse que ontem ele chegou a se despedir dela, se despedir do filho e informar que pegaria uma carona de volta pra casa, quando depois disso desapareceu. Ela, então, preocupada, juntou familiares e deu início a uma busca durante a madrugada. O corpo foi encontrado apenas na manhã desta quinta-feira, como eu disse, lá na área conhecida como Buraquinho, uma área de mata, lá em Alhandra. Moradores dessa área do Buraquinho lá disseram terem ouvido tiros durante a madrugada, mas o corpo só foi encontrado mesmo na manhã desta quinta-feira. De acordo com a Polícia Civil, a perícia constatou que pelo menos sete disparos atingiram o ex-presidiário de 28 anos. A esposa dele disse ainda pra polícia que ele não estava mais envolvido com o mundo do crime, depois que ele passou pelo sistema penitenciário, cumpriu o regime fechado, agora já estava em liberdade, tendo apenas que assinar documentos, ir até o sistema prisional de tempos em tempos, assinar papéis e não mais precisava ficar preso em regime fechado. Portanto, segundo a esposa, ele não estava mais envolvido com o mundo do crime, estava trabalhando nos últimos meses e não sabe o que poderia ter motivado esta ação criminosa contra o marido dela. Até o momento, não há suspeitos, ninguém foi preso e a Polícia Civil, é claro, vai investigar as circunstâncias dessa morte. Repetindo, é um homem de 28 anos, um ex-presidiário, identificado como Nilson Tiago da Silva Araújo, cujo corpo foi encontrado com sete tiros, com marcas de sete tiros, na manhã de hoje, numa área de mata conhecida como Buraquinho, lá em Alhandra. Obrigado, Oscar, pelas informações. Olha, minha gente, Oscar trouxe a informação de que a família desse ex-presidiário que tem encontrado morto já havia saído aí do mundo do crime, estava trabalhando, levando uma vida dita honesta, de maneira digna e legítima. A questão é que durante o tempo em que você estava ali a serviço do crime, você coleciona diversos desafetos, arranja diversos inimigos, o problema é esse, é aquele histórico durante o seu mundo do crime que vem ali na sua cola, como uma bola em uma corrente que você arrasta e muitas vezes esses desafetos, esses inimigos aguardam apenas a sua saída, a primeira oportunidade para realmente exercer, então, a sua vingança. Por isso, evite qualquer tipo de envolvimento com crime, com criminosos, porque o final geralmente é o pior possível. Então, um exemplo para você, eu, apesar de que a polícia não tem, por enquanto, suspeito de quem teria praticado essa execução, esse assassinato, mas geralmente a história é essa. Você sai do mundo do crime, mas aqueles desafetos, aqueles inimigos que você conseguiu durante a sua vida no crime, não deixam você em paz.